E nunca sentiu aquele friozinho na barriga, o coração acelerado, suando frio e com dificuldade de se concentrar, hein? Se você é atleta e passa por isso, então fica aqui nesse vídeo que eu vou te dar dicas pra você saber como controlar a sua ansiedade antes da competição. Vou me apresentar rapidinho caso você ainda não me conheça. Eu me chamo Felipe Nascimento, sou atleta olímpico de pentáculo moderno. Meu objetivo aqui com esse canal é estar falando pra atletas tudo sobre dicas, experiências que eu aprendi e que de alguma forma possam te ajudar também na sua carreira esportiva. Então se você se interessa por um tema, já vai deixando um gostei, isso me ajuda bastante e compartilha esse vídeo com os amigos. Então, simbora pro vídeo. Antes de tudo, você precisa saber que controlar essas reações é fundamental pro atleta de alto rendimento, tá? E que isso aí, ele vai além do treinamento físico, também faz parte do treinamento mental do atleta. Já falei também em outros vídeos a importância do treinamento mental. Vou deixar até um card também pra você ver sobre saúde mental, envolvendo todo aquele caso que aconteceu da semana de Bios, né, da Olimpíada de Tóquio. Então, ou seja, aqui você vai ver que o treinamento físico é muito importante, mas o treinamento mental e a parte psicológica também é fundamental pro seu momento de competição e o seu desempenho também, né? E antes de eu começar a falar sobre as dicas pra você controlar a sua ansiedade, eu vou te apresentar a teoria do um invertido. Caso você ainda não conheça, essa teoria tem no livro de Weiberg e Gold, e são dois psicólogos esportivos bem famosos, tá? E nessa teoria ele diz o seguinte, imagina que a gente tem um gráfico, tá? Onde um eixo vai estar ali, a ansiedade, e o outro eixo é o eixo do desempenho, né, da sua performance esportiva. E o que é que a gente percebe desse gráfico? Quando a gente tá com ansiedade baixa, o nível também de rendimento também está baixo, né? E à medida que a gente vai aumentando essa ansiedade, o nosso rendimento também vai aumentando. Até um determinado ponto, que quando ele passa desse ponto ideal, né, que seria o ponto máximo ali, o pico, quando você começa a ter mais ansiedade, o seu rendimento começa a declinar também. Dessa forma, a psicologia do esporte, ela mostra que tanto a baixa ansiedade quanto a alta ansiedade, elas são prejudiciais da sua performance esportiva. Portanto, essa teoria do invertido, ele mostra que o atleta, ele vai atingir o máximo rendimento quando ele está num ponto ideal. Nem com ansiedade muito baixa, nem com ansiedade muito alta. E vale salientar também que esse ponto, ele muda, ele varia de atleta para atleta. Por isso que é importante o atleta se conhecer e ele começar a aprender qual o seu nível de ansiedade ideal para o momento de compressão. Sabendo qual que é esse nível de ansiedade ideal, ele vai conseguir controlar ali para estar sempre repetindo esse nível ideal, né, para os momentos dele de compressão, para ele ter um bom resultado, uma boa performance. Ok, Felipe, eu entendi que eu tenho que atingir ali um ponto ideal, um certo equilíbrio, né, de ansiedade. Mas quais são as consequências diretas do excesso de ansiedade? O excesso de ansiedade, ele tem consequências tanto psicológicas como fisiológicas, tá? No campo psicológico, o excesso de ansiedade, ele vai terminar gerando a você uma falta de concentração que vai acarretar em pensamentos negativos, o que vai influenciar também na sua motivação para a competição. Já no âmbito fisiológico, a excessividade de ansiedade, ele vai acarretar a liberação de hormônios e neurotransmissores, que vai aumentar a sua frequência cardíaca, que vai acabar interferindo ali na sua coordenação muscular, né, e no seu gasto de energia, por exemplo, numa prova de longa distância, como uma corrida, por exemplo. Já para a falta de ansiedade, as consequências psicológicas vai ser o seguinte, o atleta, ele não vai estar ativo, ou seja, imagina só quando você vai para a compressão, e você está ali desligado, está num relaxamento excessivo, né, e fisiologicamente, o teu músculo também não vai estar preparado para desempenhar uma função, por exemplo, você está muito ali relaxado, muito tranquilo, muito zen, em determinado momento você não consegue fazer uma execução rápida de um movimento, por isso é a importância de você estar ali num certo equilíbrio, né, qual seria a sua ansiedade ideal, o seu nível de agitação ideal. Certo, e o que é que eu faço para diminuir a minha ansiedade? Existe uma técnica de relaxamento, que basicamente consiste em você fazer respirações, dessa forma você vai diminuir essa frequência cardíaca, essa respiração basicamente você pode fazer assim, se concentrar em inspirar fundo pelo nariz, soltar, devagar pela boca, você pode fazer isso aí em repetições de 5 a 10, dessa forma você vai melhorar a sua oxigenação sanguínea, consequentemente vai diminuir sua frequência cardíaca, e isso aí vai lhe causar uma sensação de relaxamento, né, quando você está muito agitado, muito agoniado assim com a compressão, você para um pouco, faz essa técnica de respiração, para você se acalmar um pouco mais. Outra coisa muito importante também é para você focar no presente, uma das formas que faz você ficar muito ansioso é justamente você não estar ali focado no presente, durante a compressão você está sempre pensando no futuro, às vezes até antes de chegar no momento da prova, 2 dias, 3 dias antes, você já está pensando na compressão, qual é o resultado que você vai ter, o que é que pode acontecer, e tudo isso, imagina que é uma linha, se você está aqui no momento presente, mas seu pensamento está lá na frente, no que é que vai acontecer, pode acabar gerando pensamentos negativos, e você vai ficar mais ansioso porque você não sabe o que vai acontecer, então não adianta você ficar sempre pensando no futuro, foca ali no momento presente, e quando chega no momento de compressão da mesma forma, não adianta você estar sempre pensando ali no resultado final da compressão, foca no movimento que você tem que fazer, no que você está executando ali no momento, sem ficar pensando muito em resultados, o que é que vai acontecer, ou o que é que pode acontecer, né, essa é uma forma de realmente te ajudar a diminuir essa ansiedade, quando você está ficando em um nível muito acessível antes da prova. E já quando é o contrário, aquelas pessoas que estão muito ali relaxadas, chega no momento da compressão, mas está num nível de agitação muito calmo, muito tranquilo, o que é que você pode fazer para aumentar esse nível de agitação sua? Uma das técnicas que você pode utilizar é a mentalização, essa é uma técnica que consiste em você se imaginar fazendo, uma determinada ação, o movimento que você tem que fazer, isso aí você vai imaginar da forma mais real possível, tá? Você vai simular o ritmo, a velocidade que você vai fazer na vida real, né? Vou te dar um exemplo, numa das minhas modalidades, né, que é o pentátulo moderno, tem a natação, e foi uma técnica que eu usei bastante para as Olimpíadas do Rio 2016, eu mentalizava tudo que eu tenho que fazer na prova de natação. Eu me imaginava, eu chegando no momento da prova, eu imaginava a plateia, como é que ia estar a torcida, imaginava o movimento de eu fazer na saída, quantas golfinhadas eu tenho que realizar, qual o tempo que eu teria que atravessar por 150 metros, quantas golfinhadas eu iria fazer na primeira virada, na segunda, na terceira, imaginando o tempo que eu queria realmente fazer. O importante é você usar o máximo de sensações possíveis para tornar aquilo real. E importante, você vai sempre imaginar você atingindo aquele resultado que você quer, o movimento que você quer, o resultado ideal que você deseja, tá? Essa é uma forma de você, até antes da competição, de antes ou até num dia mesmo, quando você começa a imaginar dessa forma, você vai aumentar um pouco o seu nível de ansiedade para o momento da prova, e isso aí vai resolver o seu problema de estar muito relaxado antes da competição. Outra técnica que você pode também utilizar é a autofala, tá? A autofala basicamente consiste em você falar em voz alta, né? Frases de efeito, que podem tanto te ajudar a nível de instrução. O meu outro exemplo na natação, se você está ali no momento da prova e você precisa realmente bater a perna mais forte, então você pode falar a frase assim, bata a perna mais forte, estique o braço, isso tudo vai te ajudar no momento da competição a você acordar ali, né? Como você está muito calmo e tranquilo, para você despertar para o que você realmente tem que fazer, o movimento ideal que você tem que realizar. E também pode servir para o aspecto emocional, né? Quando você está ali e você realmente está sentindo um pouco de dificuldade, você pode criar frases prontas, por exemplo, você vai conseguir, nunca desista, você consegue, você pode. Isso aí são frases que você pode usar para levantar um pouco sua moral, seu emocional, nos momentos de dificuldade durante a competição, ou até antes mesmo, o dia da prova chegar, né? Então era isso, pessoal, espero que eu tenha te ajudado um pouco mais a você entender ali e a questão de você encontrar o seu nível ideal de agitação, de controlar a sua ansiedade para o momento da prova, porque o fundamental é a gente estar bem, a gente estar preparado, não só fisicamente, mas também mentalmente para o momento da competição. De nada adianta você treinar, 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 e no momento da prova, você não está preparado psicologicamente, que aí o resultado também não vai acontecer. Espero que eu tenha te ajudado e a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado por chegar até o final. Se esse vídeo fez sentido para você, verifique se já está inscrito no canal. Peço também um like para ajudar na divulgação. Um forte abraço e até o próximo vídeo.